Quando barraram minha candidatura ao Senado por São Paulo, pô meu, a minha fonodióloga já estava me ensinando todas as gírias, ô louco, ah velho, pô truta, mano, pô, já estava todo preparado para conquistar todos, paulistanos, até porque eu sou um grande paulistano, acabei reprovando no questionário quando perguntaram onde ficava meu domicílio, normal, e eu disse que meu bairro em São Paulo ficava perto de Copacabana e acabaram me reprovando, mas se eu de fato precisar de um domicílio próprio para conhecer realmente as minhas possibilidades de concorrer às eleições, o Guilherme Boulos também não pode ser candidato, afinal meu domicílio pode até ser num hotel, mas pelo menos eu, na verdade foi o partido, a Rosângela, mas de fato é que pagamos, não só a diária, pagamos o hotel e eu não invadi esse hotel, então fica claro isso aqui. O Boulos deveria também poder ser candidato, então minha vida segue sendo esta perseguição implacável, né, a Rosângela segue fazendo meu mingauzinho com canela V e Steel Nox e já estou zerando a 15ª temporada de Prison Break, aí o mecanismo também. Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva, curta e compartilhe! Canal Descendo Sarrafo, já somos mais de 30 mil inscritos, contamos com você!